Esse é meu rio Ele é um brasileiro que fez muito sucesso no exterior Mas aqui no Brasil era considerado o rei da lambada E lá, nossa, ele brilha na Itália, em Roma É um grande brasileiro Vem nos visitar, passou pela Super Vídeo Entrou no Gente Carioca E já é um sucesso no Brasil de novo Calma, Aracanã Esse é meu rio Um brasileiro que foi embora pra Itália e se deu muito bem Mas hoje, vim encontrar aqui na Praça General Osório Nesse clima bucólico Nosso amigo Calma, Aracanã Calma, Aracanã, há quanto tempo fora do Brasil Por que fora do Brasil? Pois é, faz parte Primeiro o meu abração pra você Porque tantos anos a gente se conhece, né? E essa amizade gostosa que sempre ficou entre a gente E já falando dessa minha ida pra Itália Que tudo começou Com o meu primeiro trabalho musical que foi feito naquela época No Bachampagne Começando, recapitulando os tempos de carreira Quando eu, com o meu atrevimento, né? Me lancei, me joguei No meio da música Você foi o rei da lambada, né? Ó, quem dera que eu fosse Vamos dizer que eu era o secretário O secretário do Beto Barbosa Foi numa época de ouro do Caoma, na França E Beto Barbosa, no Brasil Surgiu a lambada Eu aproveitei o gancho, né? Que naquela época eu trabalhava como guia turístico em Foz do Iguaçu Rio, Foz do Iguaçu, na época Áurea Das Muamba E eu cantava nas estradas E ali surgiu a ideia de fazer um show Ligando a minha vida Um pouco de lambadeiro De tudo que eu dançava muito em Foz do Iguaçu E ali eu gravei um disco, né? Esque, que foi o meu primeiro disco Coro e Desejo E desse disco eu conheci pessoas importantes Como Marli Chau da revista Amiga, da Manchete Que me deu muito apoio Surgiu a troca de nome E porque naquela época o nome Messias não combinava com a Europa Nós tínhamos medo dos teatros e dos locais Onde eu fosse fazer show eu fosse bombardado Porque naquela época já tinha os terroristas, né? E com o nome de Messias, você sabe Não combinava muito com os Com a imigração, vamos dizer assim Árabe, que já é difusa em toda a Europa E foi assim que eu comecei E você participou muito dessa época Porque meu primeiro show Foi uma temporada de um mês Que eu fiz no Baixo Champanhe, na Sequeira Campos Dali depois eu comecei a cantar no Projeto Funage E começou a ter destaque Porque eu fiz um trabalho muito gostoso Em circos e nessas casas noturnas da época Que tinha Roda Viva Subúrbio Subúrbio, Caissara de Beto Rico Eu já participei Roda Viva Café Nice Clube Olímpico Então nós fizemos uma série de trabalhos E você foi o meu apresentador da maioria desses shows Várias pessoas importantes participaram desse meu trabalho Que resultou nos meus 23 anos de Itália E foi ali no ano de 1990 No Mundial Que o Maracanã pegou um avião Foi para a Itália na época E graças a Deus eu me dei bem Mas isso tudo tem uma trajetória Porque eu também tive uma preparação Eu estudei Vila Lobos Eu fui cantor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Eu fui locutor Eu comecei na Tupi com o Hilton Franco Fazendo o Povo na TV Depois eu fui para a rádio AM o Dia Com Zé Cunha Depois eu fui para a rádio Carioca Fazer esporte Carioca você ia bola Com João Haddad Então eu tenho uma bagagem Uma carreira Uma estrada aqui no Rio de Janeiro Depois eu trabalhei muito na Roquete Pinto Com Alpa Luiz Nós fazíamos Roquete Mania Então a FM Então foi um trabalho Que Calmaracanã fez muito no Brasil Antes de cair lá E lá foi uma Vamos dizer assim Uma pós-graduação Daquilo que eu já estava Já tarimbado de fazer Só voltava mesmo Eram oportunidades Agora paralelamente isso Você tem um lado espiritual muito forte Isso é verdade Aí você nos traz Revistas e livros Orixás Radici e Encanti Del Candomblé Del Brasile Pois é Nesses Nesses Pois é Não é o que que houve Eu sempre fui uma pessoa Muito ligada A minha espiritualidade Sempre E assim Uma coisa que eu gostaria Até de frisar Que independente de qualquer Secretismo religioso De qualquer modo de culto A Deus Independe de qualquer Credo Porque eu sou Contra qualquer tipo De fobia no mundo E de racismo De preconceito O preconceito É uma coisa Que separa as pessoas E eu Calmaracanã Acredito muito Na unificação Do ser humano Através de uma só pessoa Que é Deus E agora Os profetas Se é Maomé Se é Jesus Cristo Se é Buda Se é Guru Maharashi Se é Rajinishi Se é Saibaba Se é Não importa O importante É que o amor Deve predominar Em nossos corações E ali na Itália Para você ver Como as pessoas Ali Os italianos Não acreditam muito Assim nessa coisa De candomblé Eles tem curiosidade Eu tenho muito medo E eu então Resolvi escrever Alguma coisa Sobre o nosso Folclore Do candomblé Que é A religião Trazida pelos negros Africanos No Brasil E a que é aprimorado Vamos dizer assim Pelos brasileiros Porque o brasileiro É muito espirituoso É muito Meticuloso Nessa coisa De criar E nós Criamos Uma religião Dentro de uma outra religião Porque aquela Trazida pelos negros Era Escondida Como se diz assim Através Da igreja católica Essa ramificação Essa mistura Do sincretismo De misturar santos De igreja católica Com santos Do candomblé Da religião Que eles tinham trazido Gerou e gera Até hoje Né Fernando Grande confusão No Brasil E no mundo Porque as pessoas Misturam Nossa Senhora da Conceição Com a Oxum Que é a deusa das águas Iemanjá Com Nossa Senhora De fato Nossa Senhora São Jorge São Jorge Com Ogum E São Lázaro Com Obaluaê E Xangô Com São Pedro E assim E assim São vários santos Porque Dentro dessa coisa Do candomblé Nós temos 14 Ou quase 16 Santos Que é muito Assim Ativo Dentro da nossa fé Da nossa crença E essa E esses santos Todos Tem um santo católico Representativo Mas eu Combato um pouco Essa coisa Porque Nós temos que ter Uma fé só E uma E sem essa ramificação Acredite naquilo Que você quer acreditar Mas sem essa coisa De criar uma guerra Dentro de uma coisa Que é Deus Que é amor Que é união Que é fraternidade Bom Você vem ao Brasil Está no Brasil Você está lançando Essas revistas Seu livro Pois é Esse livro Essas revistas São quatro revistas Cada revista Muito coloridas São todas escritas Italianos Mas nós agora Já fiz o trabalho De tradução Estamos só agora Aguardando Uma editora Que se interessa Até fica aí o apelo Para alguma editora Que se interessa A publicar Essas nossas revistas São quatro revistas Cada revista Nós trazemos Três orixás Serão traduzidas Já estão traduzidas Já estão tudo pronto Tudo Já escrito Direitos autorais E tudo mais Não pode ser Já tudo pelo MEC Tudo direitinho E o livro É um resumo Dessas quatro revistas Que naturalmente Nós pretendemos lançar Nas livrarias Que assim É uma coisa muito folclórica Não é Fernando Que não é Nada de explicar simpatia Eu não ensino a fazer macumba Eu não ensino nada E fala só do folclore Do candomblé Você está no Brasil atualmente Quem quiser procurar Os seus livros Quem quiser Para editá-los Você tem algum contato Telefone Facebook Claro Facebook Nós temos O meu telefone Claro Da minha casa É o 22021 Sempre Rio de Janeiro 22447327 Ou sobre o Facebook É procurar sempre ali Clicar Cal com K A U Cal Maracanã E você vai entrar Tranquilamente no meu Face Pode me pedir Para adicionar Ou me mandar mensagem Ou se não No meu e-mail Que é Menino Douro Só que esse Douro aí Não é ouro de Brasil É ouro de italiano É Menino Douro D-O-R-O 1 Arroba Hotmail.it It de Itália Porque não é Meu Hotmail Meu e-mail É italiano Atualmente Estamos aqui Já por um ano Porque eu casei Meu filho Eu tenho um filho Meu filho é filho de italiana Eu já sou um cidadão Também italiano Né Fernando Eu já tenho Cidadania Passaporte italiano Meu filho casou Com uma brasileira E então Por obrigações De Ler das leis Brasileira Meu filho é obrigado A ficar dois anos No Brasil E esses dois anos Nós estamos fazendo Algumas coisas Eu criei também Inclusive um jornal De bairro Que é um jornal Chamado Tá na mão Que é um jornal De Copacabana Em Copacabana Só mais exclusivamente Para Copacabana Que é um jornal De utilidade pública De publicidade De propaganda Essas coisas todas Então calma Obrigado pela sua visita No Gente Carioca E você E sempre foi Mesmo às vezes Morando na Itália Gente Carioca Ah com certeza Eu adoro o rio Por falar Gente Carioca Só isso Eu não poderia deixar De falar O rio é tudo O rio pra mim É esse slogan Eu carrego sempre comigo Rio 40 graus Porque o rio Esse sol Esse mar Essas florestas As montanhas O povo carioca O rio de janeiro É tudo Um beijo no coração De todos os cariocas Um beijo no coração Do meu Brasil É isso Fernando Rest Que pra você Eu quero deixar O meu abração Tive inclusive Só aproveitando No lançamento Do seu livro Já li todo o livro É maravilhoso O livro do Fernando Rest Também É imperdível Porque é uma história É uma viagem Estou já até pensando Em fazer Teatro Televisão E filme Por causa do teu livro Isso eu quero deixar Pra você Obrigado Calma pela presença É isso aí Gente Carioca Fernando Rest Esse é meu rio Quinta-feira Meia-noite A gente está com você Gente Carioca Invadindo a sua casa Com maior amor Fazendo um programa Pra você Esse é meu rio